Oi manos e manos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é tutorial desse cut crease maravilhoso que eu fiz usando essa paleta aqui ó, da Oceane, tão grande que nem cabe aqui no vídeo, né? É a paleta de 24 cores da Oceane, mostrei tudinho pra vocês, bora lá? Antes de começar esse vídeo, eu queria te pedir pra você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho aí pra você receber a notificação de vídeo novo e deixa o seu like se você já queria resenhar essa paleta se você já olhou a maquiagem e já gostou, deixa o seu like aqui pra mim, tá bom? Bom gente, então quero começar mostrando aqui pra vocês a paleta, a paleta é essa daqui ó, da Oceane de 24 cores ela vem com essa proteçãozinha aqui ó, e ela é bem grandona tá gente? Não parece, mas ela é bem grande e aí ó, ela vem aqui com um espelho bem grandão, opa, um espelho bem grandão e aí agora eu quero mostrar bem de pertinho pra vocês as cores ela tem cores cintilantes e mates, muito, muito linda a gama de cores tem preto, tem cor clarinho pra iluminar, opaco e cintilante, então assim, já ganhou muitos pontos comigo bom, como eu quero usar bastante cores dessa paleta, eu vou fazer hoje um cut crease aqui com vocês bom gente, vou começar com esse tom aqui que se chama Mulberry, que ele é um tom de marrom mais puxado pro quente e vou começar aqui ó, marcando o meu côncavo pra gente fazer o cut crease então vou pegar a sombra aqui e eu vou começar aqui marcando o meu côncavo com essa sombra peguei aqui e aí ó, eu vou olhar aqui com o meu olho aberto, relaxado porque eu quero que esse cut crease ele apareça, então ó, já marquei aqui agora sim eu levanto a minha sobrancelha e começo marcando aqui ó, o meu olho toda a região do côncavo, a gente vai fazer aqui ó, uma meia lua sem se preocupar muito com esse cantinho aqui por enquanto ó bom, essa primeira sombra ela parece ser bem pigmentada não tô percebendo a sombra esfarelando não, tá gente? então até agora estamos bem e esse tom de marrom meio vinho tá lindo demais, nossa e aqui eu deposito bastante esse tom porque eu quero que ele prevaleça ah, o pincel que eu tô usando é o Delta 18 da Levangy, tá? ele é um mini pincelzinho de esfumar e ele é muito bom pra quem tem aí a pálpebra gordinha ele é perfeito, porque ele encaixa muito bem e ele ainda consegue esfumar ó, daí eu vou dando aqui uma leve esfumada daí eu pego meu pincel gama 04 da Levangy também e vou vir, vou vir nesse tom aqui de laranja que se chama Roxy e aquele esquema que vocês já sabem, quem acompanha aqui o canal sabe que é, a gente vai depositar por cima da borda desse tom de marrom que a gente usou, ó tão vendo? não tem problema chegar perto da sobrancelha porque depois nós vamos dar acabamento, tá bom? e ó, gente, percebam como a sombra já se misturou fácil, fácil, olha não ficou aquela marcação forte que geralmente fica, né? quem já viu aqui meus outros tutoriais, eu não tô tendo muita dificuldade não então, vou voltar com o meu pincel sujo do primeiro marrom pego um pouquinho aqui dele deposito mais ele aqui venho aqui na borda desse marrom esfumo bastante daí agora eu vou vir nesse tom aqui, ó, de amarelo que se chama New Wave vou pegar ele aqui e vamos depositar ele nas bordinhas desse laranja, tá? só pra dar uma esquentada maior aqui vou aqui depositando e já esfumo esse tom também tá muito bonito, gente daí já dou aquela esfumada básica entre o tom de laranja e o tom de amarelo agora é a hora daquele truque do pó compacto peguei aqui um pincelzinho bem pequenininho e vamos vir aqui, ó, no ponto alto da sobrancelha aqui no cantinho também e, ó, vamos dar uma limpada aqui pra ficar mais suave aqui, ó, a borda daí, gente, vou vir com um pincel de delinear esse daqui é da Macrylan, não tem numeração mas qualquer pincel fininho que você tem aí e vou vir com a sombra preta na cor Noir peguei aqui um pouquinho dela essa palestra também, ela é bem pesadinha então é chato ficar segurando ela aqui e aí, gente, eu vou fazer, ó, aqui bem acima do nosso côncavo um pouco abaixo aqui da sombra marrom eu vou fazer essa linha aqui, ó porque eu quero que o meu cut crease fique bem escuro dê bastante contraste então eu faço isso aqui, ó, essa linha e pego a primeira sombra que a gente usou a Mulberry venho em cima desse preto e começo aqui a dar uma esfumada nesse preto, tá, gente? com calma, não precisa ter pressa nessa hora até porque vai dar uma demorada pro preto esfumar porque a gente fez ele deixou ele bem marcado, tá porque a gente quer ele bem marcado assim então, ó eu me preocupo em esfumar as bordas desse preto com o marrom vocês vão ver que no resultado final na hora de cortar de fazer o recorte aqui da pálpebra essa linha mais escura ela vai dar um contraste maior com as sombras daqui de baixo agora, gente, o que eu vou fazer? eu vou limpar essa região aqui com um cotonete tá bom? porque eu vou botar as sombras bem clarinhas então eu quero que fique bem clarinho aqui embaixo venho aqui com a minha água micelar essa daqui é da L'Oreal, cotonete e a gente vai fazer aqui um pré-recorte da nossa pálpebra, tá? e aí eu venho aqui, ó, devagarinho feito esse pré-recorte eu vou vir aqui com a minha com o meu corretivo da Natália Capelo na cor Chantilly um pincel bem fininho esse aqui não tem marca nem numeração mas qualquer pincel que você tem que seja bem fininho e aí eu vou definir melhor essa área aqui do cut crease agora é a hora que a gente tem que ficar quietinha, né? pronto, gente, recorte já foi feito aí você pode começar tanto aqui do canto externo que a gente vai escurecer esse cantinho externo como do cantinho interno, tá? usando as cores mais claras que é a que a gente vai usar aqui hoje e assim, gente, as cores cintilantes dessa paleta não é brincadeira não, meu bem é bem bonita daí eu acho que eu vou começar com essa aqui que se chama Dazzle e depois eu vou pra essa daqui que se chama Ignite que ela tem um brilho dourado, gente, muito lindo então vamos lá tirar aqui o acúmulo da pálpebra peguei aqui o pincelzinho de cedas sintéticas vou começar aqui com a cor Dazzle e vou aqui, ó, depositando esse tom aqui no canto nossa, gente, que sombra cintilante linda concentrar ela bem aqui no cantinho interno pra ficar bem iluminadinho não sei se vocês vão estar conseguindo ver, gente mas olha é bem bonita, tá? bem linda é um tonzinho meio rosado bem leve, rosado com prata muito linda e aqui é importante você depositar bastante sombra, tá bom? pra selar bem esse corretivo ele ficar bem seladinho daí limpei aqui o meu pincel e vou vir na sombra Ignite, gente ela parece ser bem bonita ah, não achei que ela entregou o brilho todo que ela poderia ter entregue, não vamos ver se construindo camadas se ela vai aparecer, né? sombra cintilante sempre funciona melhor com o dedo, tá, gente? só que como a gente tá fazendo o cut crease a gente não pode colocar o dedo aqui porque a gente pode acabar subindo acima da nossa borda e aí vai estragar o cut crease então, conselho a você a não fazer isso, tá bom? daí eu vou dando batidinhas aqui no encontro de uma sombra com a outra pra gente tirar a marcação eu vou começar depositando um pouquinho do preto aqui vou com calma porque eu tô vendo que essa sombra preta ela é bem pigmentada, tá? então, ó começo aplicando o preto aqui na diagonal já levo ele aqui, ó encontrando com essa sombra cintilante que a gente usou vou construindo aqui camadas dele nossa, essa sombra preta ela é bem, bem preta mesmo meu Deus daí eu venho com o pincel Delta 18, tá? é... da Levangir venho com a sombra Mulberry que é esse primeiro marrom que a gente usou começo a dar batidinhas nas bordas desse preto pego um pouquinho mais de preto e aos pouquinhos eu vou subindo com ele pra cima do marrom, tá bom? e aí, ó eu pego mais um pouquinho do marrom e vou esfumando as bordas e aí a gente vai indo e voltando com a sombra preta e a sombra marrom até a gente chegar nesse degradê aqui, ó tão vendo? chegou nesse degradê você para e daí percebam que aqui, ó tem um espacinho esse espacinho, ele é de propósito porque agora eu vou vir com a sombra Roxy que é o laranja, laranjado esse tom de laranja é bem bonito da paleta, sabe? bem... é usável eu vou refazendo todo esse esfumado que a gente fez aqui em cima eu vou refazer ele aqui, ó no nosso canto externo aplico um pouco da sombra Mulberry pra fazer a transição e aí, por último a gente vem com a sombra New Age que é o amarelo que é pra gente, ó fechar aqui chave de ouro esse cantinho externo e aí, ó se você achar que ficou marcado você pode voltar com as sombras pra ir refazendo aqui o esfumado e aqui, gente quanto mais leve a sua mão estiver melhor, tá? vai ajudar aqui o esfumado ficar bem sem marcação daí depois desse esfumado feito nós vamos esfumar agora essa marcação aqui do preto vou limpar aqui o meu mesmo pincel que é o Delta 17 da Levangy na minha esponjinha da Macrylan tirar bem o excesso de sombra vou vir com a sombra Roxy que é aquele tom mais gelaranjado e vou dando leves batidinhas aqui, ó entre a borda do preto e a borda da sombra cintilante que é já pra ajudar a gente a esfumar e aí eu vou dando leves arrastadinhas aqui nessa hora é importante que o seu pincel seja bem pequenininho, tá? pra não invadir um espaço aqui que a gente não quer que invada venho na sombra Mulberry que é aquele tom de marrom meio vinho que a gente usou dou leves batidinhas aqui não precisa pegar muito produto, tá bom? senão você corre risco de manchar aqui o esfumado daí eu pego a sombra Ignite que é aquela meio dourada dá um brilho meio diferentão e dou uma acendida nela aqui no nosso esfumado, tá? bom gente, então o olho ele é basicamente isso assim fica estranho, tá? mas depois com a pele pronta tudo mais bonitinho vai ficar bem melhor o acabamento vou fazer esse olho aqui agora colocar cílios postiços e já volto pra gente continuar a make voltei, gente aqui já com cílios postiços aplicados e já hidratei aqui a minha pele já preparei ela pra receber a base lembrando a vocês que o nome de todos os produtos que eu uso cílio, preparação de pele tudo tá sempre listado aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? bom gente, de base eu vou usar uma base que eu não uso ela com frequência talvez porque ela seja muito cara eu tenho dó de usar sim é essa daqui a Born This Way da To Face It a minha é na cor Swan e eu uso ela pouquíssimas vezes, gente eu acho que é por isso mesmo sabe? eu tenho dó de usar vocês também são assim? vocês compram as coisas caras e depois tem dó de usar? gente, não faz muito sentido, né? mas tudo bem tô aplicando ela aqui com a esponjinha e aí vou fazer aqui a minha aplicação essa cor dela ela fica bem boa, tá? no meu tom de pele então quem for aí branquinha me acompanha esse tom aqui ele é bem bom, tá? ele só é um pouco mais pro amarelado mas usando corretivo e tudo mais acaba ficando certinho base aplicada, gente o acabamento dessa base ele é bem sequinho, tá? e a cobertura dela é média assim, mais ou menos eu gosto bastante dessa base inclusive se vocês quiserem resenha, tá? deixa aqui nos comentários que eu trago a resenha dessa base aí pra vocês é uma base mais cara, né? então você tem que parar pra pensar no custo-benefício dela antes de investir porque é um investimento, né? de corretivo eu vou usar esse daqui da Dalla Makeup na cor 02 vou aplicar ele aqui eu gosto bastante desse corretivo ele não te dá uma cobertura assim, total alta mas é uma cobertura média bem boa e ele dura pra caramba na minha pele corretivo aplicado, gente de contorno eu vou usar essa paleta aqui, ó da Mahave ela se chama Image Contours contorno 3 tons ela vem com 3 tons de contorno eu vou usar esse daqui ele é um contorno bem pigmentado, tá? então assim tem que ir com cuidado mas eu gosto dessa paleta, tá? eu achei ela uma boa paleta os tons são bons então assim só se você for branquinha mesmo que nem eu vai com certo cuidado porque ele é bem pigmentado de blush eu vou usar aqui o da Mari Saad na cor Hot Pink inclusive tem resenha dos blushes novos da Mari Saad aqui no canal, tá? eu vou deixar passando aqui no card caso você queira conferir depois que acabar esse vídeo e aí eu vou aplicando ele ele fica um tonzinho bem bonitinho na pele né, gente? eu gostei e aí de iluminador eu vou usar esse daqui esse é o Betelite Lunar da Bruna Tavares é lançamento e assim que chegou aqui em casa eu já fiquei assim doida pra testar não me aguentei e aí, ó vou usar ele aqui com vocês pincel de esfumar e eu começo depositando ele aos poucos, gente porque assim, ó o bicho é muito pigmentado e aí, ó quando você concentra ele ele fica bem branquinho tá? conforme você vai esfumando ele vai tirando esse fundo branco que ele tem e vai ficando só o brilho então assim eu gostei bastante dele eu já amo iluminador, né, gente? então já virou um dos meus favoritos da vida e assim, gente pouco produto dele já causa um estrago tá? então eu peguei um pincel pequenininho, né menorzinho de esfumar por causa disso pra não acabar com a cara cheia de iluminador apesar de eu gostar não vejo problema mas caso você aí não goste vai com calma tá bom? de pó, gente eu vou usar esse pó aqui da Bruna Malheiros o meu é na cor Translucent Bright botei ele aqui na tampinha e como eu falei que a base é bem sequinha eu vou usar com pincel não preciso colocar tanto pó assim porque a minha pele não precisa, tá? se a sua pele for oleosa aí você pode fazer a técnica de baking que dá super certo depois de selada a pele vou fazer aqui a parte de baixo dos olhos eu já passei lápis preto eu usei esse daqui da Avon The Big Gel Pen Pencil é um gel delineador, né no caso é um lápis delineador preto da Avon eu gosto bastante dele apliquei aqui já na linha d'água eu faço isso antes de fazer a minha pele, gente porque eu tenho uma certa agonia quando eu coloco aqui qualquer coisa na minha linha d'água então eu tenho que dar uma esperada porque meu olho geralmente começa a dar uma lacrimejada então eu prefiro fazer a pele depois por causa disso também então o que a gente vai fazer? a gente vai fazer o mesmo esfumado daqui de cima aqui embaixo então aqui eu já tô com o lápis na linha d'água vou pegar esse lápis e aí eu vou dando aqui uma borradinha embaixo da minha linha d'água, ó daí, gente vamos construir como eu falei o mesmo esfumado aqui embaixo então eu vou vir na sombrinha Mulberry que é esse tom de marrom meio vinho aqui pego ele com um pincelzinho de precisão e daí eu começo já a esfumar as bordas desse lápis preto com esse tom de marrom depois disso eu venho aqui na sombra da Roxy mesmo pincelzinho só limpei ele e aí a mesma coisa tá, ó nas bordas a gente vai esfumando com esse tom de laranja limpei o pincel de novo e por último vamos na sombrinha New Wave que é o amarelo e aplicamos também aqui na borda ó pronto, gente já soltei até aqui o meu cabelo e aqui no cantinho interno eu usei o mesmo iluminador da Branta Vares tá, o Lunar que eu usei aqui no rosto usei aqui pra dar uma iluminada achei que ficou muito bonito e aí batom você pode usar obviamente o batom que você quiser eu vou usar esse daqui da Mahave da linha Comfort que é a cor Goodberry é um tom meio de vinho meio roxo, ó eu acho que vai combinar super e a maquiagem está finalizada e aí, gente o que vocês acharam? eu simplesmente amei essa paleta da Oceane eu achei ela muito muito completa ela tem todos os tons que você precisa estão aqui ela tem tons neutros tem tons mais coloridos esses cintilantes roxo, azul também lindo pra você dar um toque de cor na maquiagem então assim eu achei uma paleta super completa e também achei que o preço dela vale muito a pena tá, se eu não me engano eu paguei 70 reais dessa paleta aqui se eu não me engano tá bom mas vale muito porque além do tamanho das sombras serem maiores do que as paletas tradicionais a qualidade assim me surpreendeu o preto dessa paleta é maravilhoso as sombras esfumam bem pigmentam bem então assim se você comprar não vai se arrepender então é isso gente deixa aqui nos comentários o que você achou dessa maquiagem não se esquece de se inscrever aqui no canal pra me ajudar a chegar aos mil inscritos ativar o sininho pra receber notificação de vídeo novo e deixar aquele like gostoso aqui pra mim se você gostou dessa maquiagem gostou da resenha da paleta beleza? então eu vou ficando por aqui um beijo até o próximo vídeo tchau tchau